Em apenas um ponto de testagem aqui na capital, dos mais de 1.800 testes feitos hoje, 22% deram positivo. Dá mais de 1 para 5, né? Mais de 1 para 5. Especialistas dizem que a segunda geração de vacinas ajudaria a conter o avanço da doença. A nova vacina que protege contra subvariantes da Covid-19 está em fase final de análise na Anvisa, mas ainda não há previsão de quando deve começar a ser aplicada no país. No drive-thru montado pela prefeitura em Goiânia, muita gente procurando testar para saber se está com Covid. Sentindo o nariz arder, garganta ruim e um pouco de sensibilidade na boca. Dos mais de 1.800 testes realizados nesta quarta-feira, 22% deram positivo. Na semana passada, eram 10%, segundo a responsável pelos exames, só na modalidade drive-thru. No consultório do doutor Rafael, que é infectologista, ele observou um crescimento absurdo de casos, provocado pela Ômicron e variantes. As últimas duas semanas aumentaram 200 a 300% de casos. Então, realmente, está sendo... Muitas pessoas que vêm de fora também do Rio e São Paulo, que a gente está atendendo, o pessoal já chega contaminado e vai transmitindo para seus familiares e contactados. Essa onda crescente de casos poderia ser controlada com a segunda geração de vacinas contra a Covid, ainda não liberadas no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Existe hoje uma grande pressão política da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Associação Médica Brasileira, para essa liberação o mais rápido possível. Por quê? A gente está tendo um surto já de Covid, né? O Ministério da Saúde já está recomendando o uso de máscaras para ambientes fechados. Essa semana foi recomendado. Então, realmente, é muito importante essa vacina o mais rápido possível para nós. Enquanto a nova geração de vacinas não chega, os médicos pedem que a população tome todas as doses dos imunizantes disponíveis e faça a testagem já no primeiro dia de sintomas. Diferente das variantes anteriores, as atuais podem ser identificadas de forma mais rápida. De acordo com o infectologista, mesmo com a Anvisa sendo pressionada pelas sociedades médicas para agilizar a aprovação das novas vacinas, ele acredita que elas só devem chegar ao Brasil no início do ano que vem. Seria bom, né? A gente fica mais prevenido, né? Então, vamos lá.